Este ano nós estamos aqui em novo local, estamos próximo ao Centro Cultural. A decoração já está sendo instalada aqui no estacionamento. Aos arredores nós teremos outros atrativos também, como a abertura oficial, que será agora na sexta-feira, às 19 horas. Será um espetáculo cultural, uma apresentação de teatro, que é a Páscoa Encantada, e será numa carreta show. É o grande atrativo, então, dessa Páscoa dos Ventos. Cassimara, o pessoal pode estar vindo aqui no espaço, tirar foto, aproveitar o momento? Isso, isso mesmo. Todo o espaço aqui foi pensado nas nossas crianças, principalmente, porque a Páscoa é esse momento de encantamento, de magia. Tem toda essa parte reflexiva, uma parte de vida nova, né? Que a gente, nós adultos, temos esse entendimento. Mas, para as crianças, é esse momento mágico mesmo, é essa Páscoa Encantada. Então, nós pensamos em proporcionar esse momento de diversão, e que elas venham aqui, possam tirar foto, possam interagir com o cenário, e também essa questão da parte cultural, com esse espetáculo teatral, que é um atrativo a mais. E, para completar toda essa festa, nós teremos também a parte da gastronomia, que é a parte da alimentação, teremos artesanato também. Então, é um conjunto de secretarias que trabalham em cima deste evento. Qual a expectativa da secretaria em relação à Páscoa desse ano? Então, nossas expectativas são as melhores, com certeza que a cada nova edição, nós procuramos aprimorar, procuramos melhorar a qualidade, não só dos espetáculos, mas dos atrativos em si. E, este ano, mudando o local, trazendo aqui para o espaço do Centro Cultural, nós já percebemos a aceitação da nossa comunidade, porque já percebemos que a movimentação está maior aqui aos arredores, e tenho certeza que vai ser um grande sucesso. E, este ano, mudando o local, trazendo aqui aos arredores,